Bom dia, bom dia, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Não sei em que horas vai ver esse vídeo. Mas que Deus abençoe a sua vida, assim como a minha e de todos os nossos. Domingou por aqui. E saí tarde do cliente ontem. E a região aqui não é muito propícia, muito boa, precisa rodar à noite. Na verdade é perigoso. O índice de assalto aqui é muito grande. E aí, vamos para essa caixa aqui. Essa caixa não, né? Diminuir mais aqui. Lá vai descer. É... E aí, pessoal, eu saí ontem do cliente à noite. A carga era batida. E parei dormir. E agora é cedo, ó. Acordei doendo. Meu caminhão estragou bem aqui na subida aqui, ó. Não foi o caminhão, na verdade. Bem aqui, ó, no top. Aí eu voltei de ré até aqui, ó. Voltei de ré, né? Só pode ser de ré. É... Travou a... A roda do estúdio. No... Isso do meio da carreta. É... Quebrou a roldana ali do patinho, sabe? E aí travou. Do trevo aqui pra cima começou a fumaciar. Eu falei, ó, mas e essa fumaça aí? Tô subindo, não tô descendo. O que tá acontecendo? Aí... Não teve jeito. Tive que parar lá e ficar travado. Aqui pro lado direito, ali no trevo, você vai pra Curiúva. Depois de Curiúva, Ventania. É, Ventania não. Desculpa. Depois de Curiúva, teremos forma. Mas eu aqui vou pegar por Ventania. Aí eu vou aqui Ventania, Piraí do Sul. Caixas. Não tá grossa. E domingou aí, embaçada aí. Eu acordei, mas não recomendo. Tô com sono ainda. Não é sono, é preguiça mesmo, né? Chuva. Tá bom pra tá em casa, né? Máquinas coberta. Apesar que essa hora eu já tava de pé, sustituindo o rural. Com copo de café na mão. Ó, o freio motor no... O motor no turbo. Tem duas formas, né? Esse aqui, cada vez que eu dou um toquinho no pé, ele aciona. E aí tem um direto que eu uso pra descer a serra, né? Quando eu descer a serra, eu uso direto. É... Aqui é muito... Muito isso que vocês estão vendo aqui mesmo, ó. Muito pista simples, muita curva. Descidas, subida. Uns papão pra descer, uns papão pra subir. E aí, contar uma coisa pra vocês. À noite, carregado. Principalmente carregado aqui nessa região ali. Com ventania, onde lá vai passar, que eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco. Tá roubando muitos caminhos, mano. Sabe? Volta e meia, pega um. Mostra os dias toda semana, não. Um, dois. Porque aí você não tem como andar, né? Se você tiver carregado, você sobe, você stop aqui tudo lá. Dez por hora, vinte por hora. E aí, é a hora que eu ficar na perna. Aí, à noite, eu tô levitando, sabe? E... Tem que fazer, não? Aí, onde eu terminava a descarga, já era quase nove horas da noite. Aí, eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou dormir. Não vou facilitar, não, né? Pra quê? Mas, levantei cedo, acelero, chego em casa. Tudo bom. Amanhã tem que arrecadar o caminhão. Pra carregar, porque... Choveu, né? Na descarga, né? E daí molhou tudo. Tem que ajeitar tudo antes. Tem uns palha aqui também, que eu nem sabia o que tinha devolução no palha, que eu tenho que levar. Ok, vamos. Daqui a pouco eu mostro os seis animais. Um pedaço da trajeta, que é... da Ventania, beleza? Beleza? Passando a cidade da Ventania aqui. Antania, Paraná, que é a avenida principal da cidade, mas também, tipo, o Passo Velho acabou, né? É uma cidade pequenininha. E, na verdade, eu tô... Eu tô, meu olho aqui, numa padaria, tomando café. Parar, tomar um cafezinho, pra acordar, né? Porque o dia só começa depois do café. E, na verdade, é verdade, é verdade, se puder vai ir, é verdade. E, na verdade, é verdade. E, na verdade, é verdade. Um café de padaria, né? Será que não tem, então? Um café de padaria. Um supermercado. Mas não é. Igreja, a sua mulher de Deus. De tarde, vou na igreja. Legal, não é? Vou na igreja. Meu papai, espera aí, esse domingo de manhã, né? Domingo passado, eu fui de manhã. Mas, aí, agora, esse domingo já não deu, mas eu vou de tarde. Vou tudo da tarde. Eu vou lá na ICP. Fereja, aqui, desse campo de espetáculo. Eu gosto de lá, o Pastor Nelson. O Pastor Nelson foi o pastor que batizou a minha mãe. Nelson. Ela era na da presbiteriana renovada. Minha mãe é da presbiteriana renovada. Aí, o Pastor Nelson foi o pastor lá. Aí, achei uma pagarinha. Achei. É bem ano que eu vou. Uma chão. Um ar para levar aqui. Aí, o Pastor Nelson, depois, saiu do lá. Ele montou a lista presbiteriana. Presbiteriana. Aí, a minha mãe ficou na... Presbiteriana renovada a vida toda. Minha mãe nunca mudou, sabe? E... E... Vou mais chocar que a minha mãe tem uma faixa de pedras. E o... E eu frecente tomar no Pastor Nelson. Eu gosto de lá. Vamos tomar um café? Vamos? Deixei o centro de mesa lá atrás, ó. Um café aqui, ó. Padaria. Um café de padaria, ó. Deixei. Mãe em banho. Mãe. Eu vou tomar um cafézinho, ó. Sem açúcar, por favor, para comer salgurinho. E eu me empareguinho, ó. Tchau. E vamos descer a serrinha do Piraí do Sul. Vou falar pra vocês. Eu lembro aqui que ela é pesada. E ela é... Pista simples. Ela é estreita, sabe? E que nem que eu tô descendo vazia aqui. Aí eu tô descendo... Coloquei uma... Tava nem toda sendo boa, né? Tchau. Mas... Carregada mesmo, eu desço ela em... Em quarta. Aqui. Em quarta, quinta, baixa, caixa. Não dá lá empurra demais. Agora aqui já tá acabando. Ela é bem curtinha. Só que é pesada. Força muito. Parei indo pra trás. O voo vinho, ó. Foi descer parado na... No topo da subida. Bem no topo da subida. Que eu venho a me alvar. Aí parei lá. Mesmo precisava de alguma coisa. Ele falou que tava nem deser o ônibus. Que é bom. Que nem hoje eu tô indo lá pra levar a peça. Pra trocar. Para eles. Nossa. Carregada ainda. Parado no topo da subida. Meu Deus do céu. Não, para aí, né? Que nem disso. A gente não é mecânico. Não pode fazer muito. Mas se às vezes a pessoa precisa de alguma coisa, né? Lá não pega o telefone. Precisa que ligue pra alguém. Precisa que avise alguém, né? Ou alguma coisa assim, né? Aí... Isso dá uma mão. Aí eu tô pra brincar ele. Falei assim. Com café. Comeu. Tenho que comer. Aí ela falou. Na cabeça, eu tenho tudo. Não, tudo tá bom. Não sei, não tinha coisa. Aprei a gaveta, né? Fazer um café ali. Jamais vai deixar o companheiro da gente com fome, né? Aí ela falou que não que já tava ouvindo. Pra resolver o problema dele. Tá falando. Menos mal. Aí vim do ano. Agora daqui a pouquinho eu tô em casa, se Deus quiser. Subindo ali na piraí do sul, né? Dá nem pra gravar ser um clínico. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.